Música Chego em casa, abro a porta Essa se fecha atrás de mim com um som diferente É a mesma porta, é a mesma casa Mas agora, tudo é diferente Seco minhas lágrimas na manga de meu casaco Tiro meus sapatos e começo a andar pela sala Deixando no piso gelado a impressão dos meus pés suados Ando olhando a sala Imaculadamente limpa e arrumada Perfeita Cada almofada em seu lugar Cada jarro em seu lugar Nada fora do lugar Cada quadro Tudo perfeito Volto-me para a cozinha Olho ao redor Nenhum prato, nenhum copo sujo Ou em cima da mesa Ou fora de seu lugar Nem mesmo no escorredor Olho para a bancada Próximo ao fogão E vejo um papel Cuidadosamente dobrado Esse papel não estava ali Antes de eu sair Estava tudo em perfeita ordem Quem colocou esse papel ali? Me aproximo Pego o papel Abro cuidadosamente E leio Logo, reconheço pela caligrafia Que diz Querida Bom dia Não suje a casa Não bagunce nada E nem tire nada do lugar Lembre-se Mantenha a casa limpa E arrumada Não leve nenhuma amiga Sua bagunceira para casa Eu te amo PS Não mande descalça Pelo chão da casa Lembre-se Lembre-se de germes E bactérias Volto Às onze ponto Assinado Mamãe Olhe para o relógio E são dez e cinquenta e cinco Saio correndo Desesperada E assustada Descalça Em direção À casa da minha vizinha Havia acabado De voltar Do enterro De minha mãe Amém Música Amém.